Música Uma maratona off-road, mais rápida, 90% em estrada de terra Em um dos lugares mais bonitos do estado de São Paulo 42 quilômetros entre florestas, rios e sobre o dique de uma grande represa Tudo o que você queria, vencer a distância clássica da corrida em uma prova de montanha Você em conexão total com a natureza De um jeito que nenhuma outra prova poderá te proporcionar Seja bem-vindo à aventura Desafie-se, a sua próxima maratona é aqui Música 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 Salve aí corredores, está começando para você que assiste aqui pela web mais um vídeo sobre ofertas, descontos e oportunidades Quando a gente fala da lodinha 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 Não devo falar então? Não, pode falar Então eu vou falar assim, eu vou deixar o pi em cima do seu nome E ainda vou falar assim, vocês aqui embaixo, escrevam nos comentários, como seria o verdadeiro nome de Zacca Muitas pessoas Acho que o seu nome é Zacarias Acho que assim, meu nome é alguma coisa Zacarias Ah, olha o senhor, Zacarias Hã? Você sabia disso? Pessoal me chama, você vai por Neupi? Vou Muita gente que me chama de William Zacarias William Zacarias Eu 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 lembro de vários episódios, mas eu lembro de como o porteiro do nosso prédio Porque eu morei com o Zacca, né, por causa da faculdade, a gente morou junto O porteiro do nosso prédio chamava ele de uma maneira muito especial Porque eu não posso falar, senão você vai adivinhar o nome Mas depois que você adivinhar eu conto como o porteiro chamava Agora deixa aqui embaixo o seu comentário Como se chama Zacca? Meu nome é? De Oliveira Essa é verdade, Oliveira é real Muito bem, vamos ao que interessa O vídeo de hoje vai te mostrar mais algumas ofertas Todas elas você encontra no site do Programa Fôlego.com.br barra descontos São os tênis que a gente encontra que acha mais legal pra você Como oportunidade mesmo, não é nada assim Ah, nenhuma marca falou assim, vocês coloquem o nosso tênis aí, não A gente fica sapeando aqui nos sites, na Velocita, na Centauri, na Netshoes, no site da New Balance, no site da Nike E acham os modelos mais legais e que estão num custo benefício adequado Pra te mostrar quem faz isso na verdade é o Zacca e eu só venho aqui complementar o vídeo com a informação técnica do tênis Então tá valendo Primeiro, Zacca, qual que é? Então, Gol Gol Pure Boost Go Piada bosta Ai ai, muito bem, esse aqui é o Pure Boost Go Mas com o Hype Go Mas com 20% de desconto no site da Centauri Saindo P$ 479,99 Você pode pagar em 12x de R$ 40,00 Sem juros, tem tamanho de 41, 42, 43, 44 E tem duas cores disponíveis É um tênis de plataforma boost, você sabe, toda plataforma desse tênis é boost, tem 100% de boost. E é um tênis que tem aquela pegada meio casual, meio treino. E é bem legal isso, porque é um tênis super versátil, você viajar é bacana, você vai levar um tênis só, é uma opção bacana. Quando eu fui para a Maratona de Belim, no ano passado, eu fui com este tênis e o Energy Boost Retro. E na hora H, cara, eu fiquei muito na dúvida, eu quase corri cumprir Boost Go, porque é um tênis que eu me adaptei super bem. Cabedal de Nietzsche, um cabedal super maleável, super molinho, é uma delícia, ventilado pra caramba. É um bom preço, R$479, quando ele foi lançado, se não me engano, era R$599. A gente tá aqui com, é isso mesmo, R$599 e estamos com 20% de desconto. Gostou dele? Eu gostei, cara. Fala a verdade agora, o que você falou pra mim antes, que você tinha achado ele feio. Não gostei. Não, mas você sabe que esse cinza é mais bonitinho, cara. É, o cinza, né? Esse aqui eu não gostei. Esse eu não gostei muito. Esse é o meu, esse. É? Então eu não gostei disso. É, não foi o que eu escolhi, a Adidas que me deu. Então Adidas manda o mais bonito pra ele. Esse realmente não é muito bonito. Esse é bem bonito. Esse é bem bonito. Tem os dois aí, né? Tem. Temos os dois. Os dois pra todos, enfim, quem gosta do feio, tem o mais bonito. Este é um tênis muito comentado, na semana passada que eu fiz o review do Epic React 2. E a galera já tá começando, ah, faz do Odyssey, faz do Odyssey, faz do Odyssey. O Odyssey é uma opção muito mais em conta que o Epic React e é uma opção bem mais bacana na questão durabilidade. Por quê? Por que Gustavo? Ele é mais durável. Porque ele tem mais placa de borracha injetada no solado. Ou seja, cara, não vai ter aquele desgaste que você acha que o Epic React tem, porque eu não acho. Tem muita gente que não gosta do calçado que trabalha com a entressola vazando no solado. Então o Odyssey é um tênis que tem borracha injetada, então preserva a sua entressola. Eu acho bacana. Esse você gostou? Ah, cara, é. Não sei, né? Tem aquela coisa do tipo, sonaiqueiro? É, você já meio que deixou isso, claro. Olha, cara, eu vejo, ó, Nike eu acho muito bonito, cara. É, a Nike tá bonita mesmo. Esse outro você tá muito bonito, cara. Tá lindo, carinho. Ó, legal porque ele tem aquela plaquinha de TPU amarela. E eu achei essa cor linda. Mas tem outras cores disponíveis também. Tem. Tem o branco, tem o verde. E aí, vou te usar o que eu mexo aqui. Tem, tem o branco. Esse é o amarelinho com cinza. Tem o preto inteiro. Tem o branco com preto. Entressola branca. Esse é o cinza que a gente tinha visto. Todo cinza. Ah, ou esse é cinza com o verdinho atrás, que é bem bonito também. E esse é o verde inteiro, que é o tênis que eu testei no ano passado. E o tênis que eu corri à Muralha 2018. Eu vi esse vídeo aí, você não viu? Dá uma olhada, muito legal, cara. Esse vídeo da Muralha, emocionante. Você sabia que esse vídeo, cara, foi o vídeo de cobertura mais visto do ano passado? Tem mais de 40 mil visualizações. E é um vídeo de 50 minutos. Sabe por quê? Porque eu corro com o Enzo Amato. É, eu vi esse vídeo demais, cara. Eu achei demais. O encontro, não sei se encontraram ali. Aí você leva a família, também. Foi super legal, né? Foi bacana. Foi um puta vídeo. E a Muralha é massa, né? E o lugar é maravilhoso. E o lugar é foda. Assiste aí, vou deixar aqui na descrição. Vamos lá. Bom, finalizando. O Odyssey React está por R$379,99. É um desconto de 24%. 24%, que é um excelente desconto. Esse desconto está disponível dentro do site da Centauro. Comprando pelo link que está aqui embaixo, você está ajudando o programa Fôlego. E comprando um puta tênis bacana. Bonito, hein? Nikeiro. Cara, quando a Nike lançou o Fast Pack, você lembra disso em 2016? Eles lançaram o Fast Pack que era Zoom, Vaporfly Elite, Vaporfly 4%, Zoom Fly, Pegasus e Winflow. O que é o Winflow, cara? O Winflow é a opção de calçado mais em conta de entrada realmente da Nike. Para quem curte calçado na pegada de racing, cara. Na pegada de velocidade. O Winflow é uma puta opção bacana se você está com a grana curta e quer comprar um tênis Nike. Que seja um calçado que trabalhe com as estruturas mais modernas, voltadas para um tênis para performance. Bom, a gente achou um Winflow aqui com 20% de desconto e ele está por 319 reais. Se liga aí. É bem bacana esse tênis. É óbvio, você não vai estar comprando o Pegasus 35, mas você vai ter um tênis que, meu, é super competente no que ele se propõe a fazer. Tem várias cores. Temos numeração, tamanho. Tem cinza, tem azul, tem preto, tem verde, tem esse preto com amarelo. É o Winflow número 5. E a grade está bem completinha. A grade completa para todas as cores. Grade completa para todas as cores. Esse cinza e vermelho eu não gostei muito não. Esse aí. Ah, mas é bonito até. Bonito. Bonito, é. Nikeiro, vai de Winflow ou não? Vou, cara. Você curtiu? Muito bem. Aquela opção Winflow bacana Nike está aqui embaixo. Próximo. Próximo. Ah, esse é bem longo. Fala aí você. Esse, esse, ó, presta atenção, gente, presta atenção, cara. Se você está com aquele dinheirinho para pensar em gastar e tal, aqui está uma dica de olho. Que esse é um descontaço, descontaço, cara. Só que é o seguinte, esse é para mulher. Então, mulherado, se liga nisso aqui. Vamos lá. Salcone Ride 10, na Netshoes, de R$ 6,99 por R$ 2,79. Só 60% de desconto. 60%. É mais da metade que eles limaram do valor do tênis. Tem R$ 35, R$ 37, R$ 37, R$ 38, R$ 39, R$ 0,40. Ou seja, tem uma grade razoavelmente extensa. É um tênis extremamente competente, cara. Tênis de primeira linha, categoria Prime, pisada neutra, super confortável. Serve para maratona se você é uma corredora que não é extremamente pesada. Calçado ventilado, moderno. Puta tênis legal. Eu adoro o Ride 10. Tem vídeo do Ride 10 também, fiz um review. Dá uma olhadinha. Vou deixar aqui na descrição. E, bicho, com esse desconto, difícil achar, né? Agora, vou falar mais uma coisa para vocês. Onde está vendendo esse tênis? É, mano. É na Netshoes. Isso significa que, além disso, você ainda tem mais 15% de desconto, cara. Vai sair R$ 230,00, acho. Vai sair uns R$ 230,00. R$ 230,00, só. Olha que bonito, cara. Tem mais de 60% de desconto. É assim, é para levar. Para levar. Para levar embora. E é um baita de um tênis bonito, né, mulherada? Então, está na hora. Se está precisando de tênis, é agora. É agora. Próximo. Opa, aí sim. Bom, esse foi um dos tênis que eu mais gostei do ano, de testar. Este é o Asics Geo GT 1000, número 7, cara. Esse é o masculino. Essa cor linda, preto com verde. Temos grade 38, 39, 40, 41, 42. Dentro da Netshoes, por R$ 4,99. Lembre-se, você tem ainda 15% de desconto. Então, ele vai sair menos R$ 75,00. Ele vai sair por R$ 425,00, cara. R$ 425,00, R$ 10,42,00. Ó, eu sou meio suspeito. Você sabe para falar do GT. Eu adoro o GT, cara. Eu sempre gostei mais do GT 2000, porque é um tênis mais parrudo, mais encorpado. Mas como eu estou levinho agora, então o GT 1000 me atende mais. Vou deixar o vídeo aqui embaixo também do GT 1000 para você assistir. Puta, tênis bacana. Extremamente competente. Plaquinha de estabilidade para quem tem uma pronação, mas também não precisa ser exclusivamente para pronadores. Serve para o corredor neutro também. Puta, tênis legal. Preço bacana. Boa, Zaca. Essa foi uma boa descoberta. Obrigado. Excelente. Ali, ó. Plaquinha, funcionário do mês. Vou fazer a plaquinha. Funcionário do mês. Lilian. Oi. Você está se trocando? Eu vou deixar isso no vídeo. Se eu botar o Zaca de funcionário do mês, isso vai causar um certo ciúme aqui dentro da nossa redação? O quê? Se eu botar uma plaquinha de funcionário do mês. O Zaca? Por quê? Por quê? Não, eu vou deixar a plaquinha aqui. No fim do mês a gente escolhe quem foi o melhor. Só deixa o quadro. Vai, Zaca. O último tênis de hoje. É o último? É, né? O último... Eu acho que é o último. É, é o último. Skechers, Go Run, Hide, número 7. Puta, esse azul marinho é de fuder a mandioca, hein, cara. Nossa, ele é lindo esse. Cara, é lindo esse tênis. É muito bonito mesmo. Numeração, 39, 40, 41, 42, 43, 449 reais, dentro do site da Velocita, Velocita, Velocita. Não tinha um, 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 era do Meu Nome Não É Johnny, que ele entrava na gôndola em Veneza, e ele falava com o cara assim, eu vou aceitar, eu vou aceitar, ele queria uma lancha, lembra? Você lembra? Você assistiu o ciúme? Vocês assistiram o ciúme? Meu nome não é Johnny, ele era loucão, ele traficava drogas lá pra Europa, aí ele vai andar de gôndola, e o cara tá lá passando na gôndola em Veneza, e ele vira pro cara, essa gôndola tá muito devagar, eu quero Velocita, Velocita. Muito bem, está no site da Velocita aqui o Skechers, Go Run, Hide, número 7. Já te falei dele, é um puta tênis bacana, é a mesma prateleira do Sol Cuniquinvara, do Nil Balancezante, é um intermediário clássico. Tênis forjado em Nietzsche, tem a entressola Flychain, que é uma entressola super competente, leve e responsiva da Skechers. Puta tênis bacana, Silvio Boias tá correndo com ele, adorando, me disse, eu gosto muito desse tênis também. Se não entrou no meu top 5 no final do ano, mas entraria com certeza no meu top 10, é um puta tênis. E 4,49, cara, é um excelente preço, porque esse tênis ele é lançado por 5,49. Então temos 100 reais de desconto na Velocita, 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 vai lá e corre, vai rápido, pega, pega logo esse tênis, vai logo. Fechou, terminou? Terminou, essa semana aqui a gente, funcionário do mês, fez o seu trabalho. Funcionário do mês aqui tá dando uma ripa pra você. Fala baixo, não me levanta, tá? Funcionário. Semana que vem tem mais, a gente se fala, a gente se fala, tchau, tchau.